Fala galera, meu nome é Juliano Cardoso, sou embaixador da loja Worldview e hoje eu vou falar de um equipamento que vai revolucionar a forma que você ilumina as suas fotos e vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai falar desse carinha aqui, ó, revolucionário Molus X100, lançamento exclusivo da Zium. Você já imaginou um LED de 100 watts que cabe dentro da sua mochila? É quase impossível imaginar isso há um tempo atrás, não é mesmo? Mas a Zium preparou esse equipamento aqui, ó, com muito carinho pra mim, pra você que viaja, que faz os seus jobs aí na estrada, rua, enfim. Esse é o equipamento ideal pra você utilizar nessas situações, ok? É uma luz de 100 watts, compacta e com plus, né, que a Zium preparou, que foi uma bateria externa. E você pode comprar inúmeras baterias. Você que é videomaker, fotógrafo aí, que trabalha muito com externa, isso aqui vai te ajudar muito, hein? E foi um dos lançamentos assim que eu fiquei em choque com a construção do produto, muito lindo, muito bem acabado. E ele tem aí uma facilidade de você trabalhar não só com bateria externa, mas também com uma fonte de 24 volts aqui. E ele vai te dar um rendimento aí muito maior do que uma bateria dessa, né? Galera, é simplesmente demais, meu. Olha só a potência disso aqui, gente. Tá 15%, eu nem sei se eu vou conseguir chegar a 100% aí, porque não vai dar, turma. Galera, ele tem um preset aqui muito interessante, né? Ele tem um dial, onde você pode girar aqui, ó, e ele vai de 1 a 1. E ele tem alguns presets já, que na verdade você pode conseguir aqui, ó, zerar ele. Aí a gente vai pra 50%, 100%. A mesma coisa tá aqui nos Kelvin também, né? Você pode conseguir aqui, ó, 2.700 Kelvin. Apertou, vai pra 5.500, 6.500. Galera, é muita luz, hein? E pra aguentar toda essa potência aqui, a Z1 colocou aqui um cooler extremamente eficiente e inteligente. Que na verdade aqui tem um algoritmo ao qual ele fica monitorando toda a temperatura do equipamento, né? Pra evitar superaquecimento. Galera, foram vários dias de testes e eu fiquei realmente encantado com o X100. Mobilidade, praticidade e muita potência. E esse foi o vídeo Moluz X100, lançamento exclusivo da Z1. E se você quer adquirir esse produto e outros produtos da Z1, procura o importador oficial aqui no Brasil, ó. Loja Worldview. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí